Fala pessoal, Andrei aqui, beleza? E hoje a gente vai conversar um assunto bem sério, né? Que é a possibilidade de saída, talvez, do iFood e também do Uber aqui dentro do Brasil, tá? Muitos de vocês bombardearam o nosso Discord lá, cara, recomendando estas notícias, tá? Então deixa eu pegar aqui pra pegar o nomezinho de todo mundo que recomendou essas notícias aqui, tá? Foi o Alan, o Jean Pimenta, o Ferreira M32, o Kamikaze Suicida, o Bao, o Ruggi, o Ghost Punk, o CJ Sautense e o Infortel Gamer Daniel, tá? Muitos de vocês aí recomendaram esta notícia, eu não podia deixar de passar, tá? Nós vamos fazer aqui um mix entre as novidades do Uber e do iFood, que existe a possibilidade deles deixarem, né? De eles deixarem de trabalhar dentro do Brasil. Então deixa eu mostrar aqui algumas coisas para vocês, tá? Primeiramente eu quero mostrar esse vídeo que foi postado lá pelo Alan, tá? Motoboys com Lula, né? Foi... eles fizeram ali uma passeata, né? Lula, é Lula! Muitos passaram pela câmera fazendo L, bandeira do PT, né? Comemorando aí a volta do ex-presidiário para o poder, ó. O pessoal passa ali, ó. Tem uns últimos que passam fazendo L. Faz o L, é isso aí. Olha, ó, e agora, é bem interessante que agora, todos esses motoboys que estão aí, toda essa galera agora, ó, fazendo L, ó. Passaram fazendo L, ó. O legal é que agora, todas essas pessoas ali que passaram, né, como motoboys ali, vão agora ter o benefício de ter que entregar praticamente 50% do que eles ganham para o governo. Não é lindo? Não é maravilhoso? O legal é que eles vão lhes contar, tipo, cara, é cada cálculo maluco, é um cálculo maluco, né? O iFood vai pagar uma parte, eles vão pagar uma parte, e na verdade quem vai pagar vai ser tudo eles, tá? Então, tipo, vamos ver aqui algumas notícias adicionais sobre esse assunto. Tem um outro vídeo aqui, se eu não me engano, foi o Alan que também colocou, ó. Colocou aqui qual que é o... como os motoboys trabalham praticamente, né, uns trabalhos análogos à escravidão. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Valeu, Everton! Obrigado pelos mais cinco subs. Tá maluco, Everton. Vamos dar uma olhada aqui nesses motoboys que são explorados, né, que estão aqui sendo explorados, né, pelo iFood. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se eu acho que o volume talvez tá bom. Vamos escutar aqui, ó. Cara, o cara trabalha quatro e meio. O cara recebe quatro pau e meio limpinho na conta dele todo mês. Diz aí pra mim. Você ganha quatro pau e meio trabalhando no seu trampo hoje? Limpinho na conta todo mês? Comenta aqui embaixo. Fala, pessoal. Esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara. A maneira mais inteligente e fácil e barata pra vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá, pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá, no comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo. Basta você clicar em comprar. Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois, basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site pra vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI. Já vai abrir essa tela de ativação do Windows. Cola a tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso. Demorou cerca de três minutos pra mim fazer todo esse procedimento. Desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então, é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo. Já trabalho com eles há bastante tempo. Então, pode levar a fé que eu recomendo. Um grande abraço e obrigado, GVG1, por patrocinar este vídeo. Vale a pena hoje ser motoboy no Brasil? Pela liberdade que você tem de trabalhar, horário que você pode, tem uma parte pra ficar em casa. Vale a pena, pia. Qual o seu faturamento mensal como motoboy? Exato, exato, exato. Ele trabalha de iFood a hora que ele quer, o dia que ele quer. Isso que é lindo e é maravilhoso. E eu comentei pra vocês aqui, claro, a gente tá falando do iFood, mas tem uma professora da minha filha, que ela não tem aula todos os dias, ela não dá aula todos os dias, e ela dirige Uber nos horários vagos pra ganhar uma renda extra. Mas vamos lá, vamos ver aqui, só pra finalizar aqui e tal. Top boy. Cara, uns três, três e meio por mês. E limpo, quanto você consegue tirar mais ou menos? Quatro, quatro e meio por mês. Eu acho que ele entendeu, eu acho que, eu acho que entendeu errado, né? Eu acho que é o inverso, né? Ganha quatro e meio e recebe limpo três e meio. Vale a pena hoje ser motoboy no Brasil? Vale muito, muito, muito mesmo. Não, não vale a pena. Sabe o que que seria bom? Seria bom se esses caras aqui que estão sendo explorados pelo capitalismo opressor tivessem hoje trabalhando dentro de uma fábrica, ganhando um salário mínimo na CLT. Aí sim, eles seriam, imagina, imagina tu ganhar três pau e meio dirigindo uma moto todo dia, sendo que tu pode ganhar um salário mínimo a menos da metade do que os dois ganham ali, mas ter todos os benefícios da carteira de trabalho, não é mesmo? Ter férias remuneradas, décimo terceiro, porque a gente pode fazer um cálculo agora aqui, vamos fazer um cálculo de supletivo de segundo grau, a gente pode pegar aqui agora, vamos colocar ali três, vamos botar três mil, vamos botar o cara ali que menos ganha, três mil vezes doze, né? Trinta e seis pau por mês. E aí se a gente, vamos pegar aqui agora, se ele for, agora ele vai ter que ser contratado por um restaurante, ganhando mil quatrocentos e doze, vamos botar que é mil quatrocentos e doze, vamos botar que isso aqui é o valor líquido, tá? Vezes treze, porque tem décimo terceiro. Olha que benefício maravilhoso! Olha que benefício maravilhoso! Agora, em vez de ganhar trinta e seis mil por mês, que é o que menos ganhava ali, falou, ele vai poder ter o benefício de ter ali décimo terceiro e férias. Uau! Olha que legal! E é por isso que eu falo pra vocês, o Estado é o nosso maior inimigo. O Estado é o nosso maior inimigo hoje em dia. Porque ele pega esses trinta e seis pau, sobra dinheiro pra ele pagar pra uma aposentadoria, sobra dinheiro pra ele investir em alguma coisa, sobra um monte de dinheiro pra ele. O que sobra de dinheiro pra ele aqui? O que sobra de dinheiro pra ele aqui? Mas vamos lá, vamos continuar olhando aqui o Rafael Lima, do Ideias Radicais, que foi o site onde eu comprei essa camiseta linda e maravilhosa há muitos anos atrás. Foi no site do Ideias Radicais, tá? Vamos ver o que o Rafael Lima tem a dizer aqui pra nós. Lula vai propor uma regulamentação dos aplicativos de transporte. 27,5% de imposto para a Previdência. Sindicato obrigatório. Não pode trabalhar mais que oito horas por dia sem acordo coletivo. INSS e CLT. Ideias tão boas que precisam ser obrigatórias. E eu não tenho nada contra, não tenho nada contra você querer ser motorista de algum lugar, de algum restaurante, e você falar pros caras, cara, eu quero CLT. Tem como fazer CLT? Tem, tem como. Tu vai ganhar tanto na CLT ou tanto com PJ. porque para o empresário, o que você tem que entender em última análise, para o empresário, se eu tenho R$3.000 por mês pra contratar alguém, se eu contratar você e der R$3.000 pra você, ou se eu contratar você e der R$1.500 pra você e R$1.500 pro Estado, pra mim tanto faz, o custo é o mesmo. Eu já, todos os meus funcionários, eu chegava e falava assim pra eles, todos os meus funcionários, eu chegava e falava assim, Oi amiguinho, tudo bem? Tudo bem. Olha só, eu tenho R$3.000 pra dar pra você todos os meses. Você gosta de R$3.000? Sim, eu gosto de R$3.000. Agora você precisa fazer uma escolha. Ou você vira MEI e presta serviço pra minha empresa. Paga, na época acho que era R$50 pila, sei lá, pra pagar um MEI por mês, hoje acho que é R$71. Eu te dou os R$3.000 e você vira MEI para esse serviço pra mim, ou a gente faz a CLT e você vê um salário mínimo. Pra mim é indiferente, sabe por quê? Porque o custo pra mim vai ser o mesmo. O custo pra mim é o mesmo. Você escolhe qual você quer. Acreditem, pessoal. Ninguém escolhe a CLT e eu imagino o porquê, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, nós temos aqui os aplicativos, tem um modelo de negócio altamente explorador. Isso foi o ministro dos empregos aí do Brasil, né? Diz o governo que paga R$6,50 por hora, mas quer que o empregador pague R$25. Eles querem que o iFood pague mais de R$20 a hora mínima de trabalho. Entendeu? Enquanto o governo paga R$6,50 no salário mínimo. Então, tipo assim, cara, é uma chuva de ignorância que na minha cabeça nada tira da minha cabeça. Que a gana deles é simplesmente querer tirar mais de um milhão de pessoas do trabalho em aplicativos. O pessoal tá falando que entre iFood e Uber juntos dá 1.2, 1.4 milhão de famílias. 1.2 a 1.4 milhão de trabalhadores que vão ganhar, pelo menos, chutando muito baixo, 30% a menos do que eles ganham hoje. Na verdade vai ser 50% a menos, porque calcula por fora, é diferente do que faz o cálculo. O cara vai ganhar 50% a menos do que ele ganha hoje pra ter a CLT. Todos os benefícios da CLT. Até porque a gente vê todos os dias, né, o pessoal dos Estados Unidos pulando muro, chegando de navio aqui, né, entrando de ilegal no Brasil pra ter os benefícios da CLT. Não! Lá eles preferem ganhar 3 mil por mês em vez de ganhar 1.500 e ter os benefícios da CLT, né. Ó, e aí nós temos notícias aqui da UOL, ó, de 2018. 2018, ó. É falso que Lula quer acabar com o trabalho por aplicativo com Uber e iFood. É falso! Tá aqui, tá o selo da UOL. O Lula não vai acabar com os aplicativos. O Lula é um cara do povo, é um cara do bem, ele é da pombinha da paz, do amor, né. E aí nós temos aqui, ó. Para quem é jovem e não sabe como funciona pedir uma pizza antes do iFood, era tipo assim. A pizzaria lotava sua caixa de correio de cardápios, você ligava lá e pedia. Já o motoboy ganhava na faixa de 30 pila pra trabalhar das 6 até a meia-noite. Se o governo regulamentar o iFood, das duas uma, ou volta a ser assim, ou a pizzaria vai preferir deixar de fazer delivery por ser impossível de colocar os direitos trabalhistas no orçamento da empresa. É, meus queridos, vai voltar a ser isso. Vai voltar a ser isso, meus queridos. E eu vou falar um negócio pra vocês, cara. Uma coisa que o iFood revolucionou. Uma coisa que o iFood revolucionou. Eu que morava lá na Quebrada, eu morava em The Hood. Galera, eu passei a minha vida inteira ligando pra pizzaria. Ah, queria uma pizza, entrega um X, entrega uma pizza, entregamos. E passar uma hora e meia, passar uma hora e meia, duas horas e tu ligar. Cadê minha pizza? Ah, não saiu ainda, vamos ver. Depois a gente vê, não sei o que lá. E eu tenho que ligar. Cara, eu cansei. Dezenas e dezenas de vezes eu liguei pra pizzaria, liguei pro negócio e falei Não, não precisa mais mandar não, já é meia-noite, vou e dormi, não precisa mais. No iFood, meu querido, tu pede o bagulho e diz lá. Vai estar em 15 minutos na tua casa, vai estar em 20 minutos na tua casa, vai estar em meia hora na tua casa. Mas não passa um puto de um segundo, cara. Se atrasa um minuto, o restaurante te liga. Cara, já tá indo, desculpa. E se com medo de tu entrar lá e botar uma estrela, reclamar do restaurante. O iFood, então, não apenas democratizou as entregas e deu a liberdade pra pessoas ali que tem uma moto e querem fazer um dinheirinho extra e querem trabalhar dia sim, dia não, ou fazer o horário que eles veem entender. Não democratizou apenas isso, mas ele também melhorou a qualidade de todos os restaurantes dentro do Brasil. Todos os restaurantes dentro do Brasil. Hoje eu peço um negócio aqui, dá 15 minutos. Irmão, pra mim aqui sempre chega antes, nunca chega atrasado. E se atrasa um minuto, o maluco já te liga morrendo de medo. Pô, e aí, André? Calma lá, veja bem, tamo indo aí, o cara já tá chegando. Entendeu? Então não é apenas bom pros motoboys, é bom também pro cara que pede. Pô, o Alan, valeu pelos 20 subs, cara. Já agradeço mais aí, cara. Porque eu tô, 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 tô daquele jeito aqui, cara. Lula assina projeto de lei, 12 apps e cobra iFood. Vai ter que negociar. Isso aqui, cara, isso aqui, se tu olhar o vídeo, eu não vou botar o vídeo, porque quando a gente escuta a voz do Lula, a gente caga sangue, né? Mas o Lula fala, não, nós vamos encher tanto o saco do iFood que ele vai ter que negociar. E o que que é negociar? Diz pra mim aí, o que que é negociar pra você? Quando o Lula fala naquele tom ali de cachaça. O negociar é ou vocês fazem ou vocês fecham. E pro iFood, eu vou ser bem franco, o iFood vai aceitar, irmão. Tanto faz, o que você... Decide o que vocês quiserem, foda-se. Aí nós temos aqui, ó. A iFood vai negociar. Vai também, junto ao governo, meter uma barreira de entrada do tamanho do mundo. E impossibilitar o surgimento de novas empresas no setor. Esse Batman vs. Coringa que vimos hoje é só engana bobo. E aí tem aqui, ó, Conselhão do Lula. Veja quem são os 245 integrantes do Conselhão do Lula. O Lula fez um conselhão de empresários, influenciadores, de aba 4 pra dar... Olha quem tá aqui. O CEO da iFood, irmão. Então, vai prejudicar os entregadores, vai prejudicar os consumidores, mas não vai prejudicar. O iFood tá de boa, irmão. O iFood vai ficar de boa nessa história toda. Eles vão ficar de boaça, meu. Eles vão ficar de boaça. Vai por mim. Só que aí entra aquela parada que eu já comentei pra vocês. Da Magazine Luiza, dos empresários metacapitalistas. Dos empresários que querem mais Estado. Eles querem mais Estado pra aumentar a barreira e novos concorrentes não podem entrar, meu querido. Você vai querer abrir um serviço de entrega na tua cidade? Nananina don't. Vai ter que cumprir os mesmos requisitos com o iFood, que é uma empresa multibilionária, né? Ó, o iFood e o iFood podem deixar o Brasil devido à imposição da reglamentação feita pelo governo federal. Será que vai deixar? Talvez o iFood deixe, assim como o Uber Eats já fez. Será que o iFood deixaria? Não sei. E eu fico, às vezes, galera, eu vou ser bem franco. É uma parada que, na verdade, não me afeta tanto. Eu não uso o Uber e praticamente nunca peço nada no iFood. Tá ligado? E quando eu peço é na esquina da minha casa. Tá ligado? O pessoal vem a pé entregar aqui, tá ligado? Ou eu vou a pé e busco. Sabe qual é que era? Só que, cara, na minha cabeça, cara, na minha cabeça, a parada que o governo tá fazendo agora é muito maquiavélica, cara. É mesmo pra tirar um milhão de pessoas do trabalho, cara. Ah, eu não sei. Vamos lá, vamos continuar olhando aqui. Regulamentar motoristas de APP dará 279 milhões mensais à Previdência. Esse é o motivo do governo. O governo tá pouco se fudendo se o motorista de iFood tem ou não direito de trabalhar. Se vai ou não tirar férias, se trabalha 4, 8 ou 12 ou 16 horas por dia. O que eles querem é isso aqui, ó. 279 milhões mensais. É isso aqui que eles querem, ó. É isso aqui. A regulamentação proposta pelo Lula vai matar os aplicativos de transporte no Brasil e tirar o sustento de 778 mil famílias. O projeto é simplesmente péssimo para motoristas, plataformas e usuários e parece ter sido feito para inviabilizar o setor. Existe essa possibilidade também do setor Uber ir embora do Brasil, aí o iFood ir embora do Brasil, todo mundo ir embora do Brasil. E aí esses motoboys, quero ver esses motoboys que a gente mostrou no começo do vídeo ali que fizeram o L, quero ver esses motoboys onde é que eles vão conseguir emprego. Quero ver onde é que eles vão ganhar 3 pau e meio. Quero ver onde é que eles vão ganhar 3 pau e meio entregando o X aí de madrugada. Governo apresenta projeto com hora mínima e contribuição previdenciária para motorista de aplicativos. Trabalho da categoria terapiso de 32 reais por hora e alíquota de contribuição de 27.5. Isso aqui não afeta tanto o Uber porque o motorista de Uber já ganha mais que isso por hora trabalhada, tá? Ele já ganha mais que isso. Só que nada tira da minha cabeça. Pensa assim, se no iFood eles vão ganhar 25 por hora, ou 20, 25 por hora, e no Uber 32 por hora, o que que impede o motorista do carro? O que que impede o motorista do carro? Pegar uma corrida e ir bem devagarinho. Não, bem devagarinho, vou bem na manha para economizar e tal. Será que as corridas de Uber, e os Ubers que eu peguei até hoje, que é sempre no limite de velocidade e tudo mais, né, cara? Mas será que isso não vai ser um incentivo para a galera entregar o teu lanche mais demorado? Já que eles estão ganhando por hora, não por entrega. Estão ganhando por hora. Então por que que aqui dentro da cidade é 60 por hora? Por que que eu vou andar 60 se eu posso andar 40? E vou ganhar mais se eu fizer essa entrega mais lenta? Então, cara, vai prejudicar. Vai prejudicar o setor. Mas o que me deixa um pouco feliz é que tem algumas pessoas que vão ser bem prejudicadas também. O que me deixa feliz é que vai ter algumas pessoas que vão ser prejudicadas. Eu creio eu que eu não vou mais ver o iFood patrocinando Flow, o iFood patrocinando um monte de podcast e coisa nada, né? E nem essas pessoas aqui. Mas vamos lá, Lula, o inimigo do emprego. Agora eu pergunto para vocês aqui. Lembra que o Lula matou a Shopee? O Lula matou a Shein no Brasil, botando lá 92% de imposto? O AliExpress, galera. Cara, o AliExpress, irmão. No AliExpress, para vocês terem uma noção, só para vocês terem uma base. No AliExpress eu fiz um vídeo comissionado para o AliExpress. Eu vendi mais de mil microfones. Em um único vídeo. Eu ganhei mais de 10 mil reais de comissão. Eu ganhei mais de 10 mil reais de comissão vendendo um microfone. E é um microfone muito bom que é aquele microfone da FIFINI. Chegou o governo e fez o quê? 92% de imposto no microfone. Lula é o inimigo dos empregos dentro do Brasil. Mas quero lembrar vocês. Vocês precisam ser lembrados de uma coisa. Vocês precisam ser lembrados disso. Vocês lembram disso? Shein vai nacionalizar 85% das vendas e prevê 100 mil empregos no Brasil. Galera, não existe nenhuma empresa no Brasil. Se não existe uma empresa no Brasil que tem mais de 100 mil empregos. Vocês vão lembrar agora aí. Algum banco, alguma porra dessas. Cara, 100 mil empregos. Cadê os 100 mil empregos do Brasil? Cadê os 100 mil empregos, Wall? Cadê os 100 mil empregos? 20 do 4 de 2023. Aqui ó, a notícia. Foi atualizada dia 24 de... Cadê? Cadê os empregos? Cadê os 100 mil empregos que o Lulinha ia criar? Que foi taxado, foi taxada a Shein, a Shopee, porque eles iam trazer a produção pra cá. Tu não vai mais poder comprar barato na China? Só quem vai poder comprar é o velho da Havan, é o pessoal da Multilaser, a Magazine Luiza. Essa galera vai poder comprar a blusinha de 3, 4 dólares e vender pra vocês a 79,90 aqui. Mas veja bem, você vai ganhar 100 mil empregos. Cadê os empregos, Lulinha? Cadê os empregos, Wall? Cadê os empregos, artistas da Globo? Cadê os empregos? Cadê os 100 mil empregos? Não criou um puto de um emprego até hoje. Já passou mais de um ano dessa bosta e não criou um puto de um emprego ainda. E agora? Vale lembrar que a Shein não tem 100 mil funcionários no mundo inteiro. Só pra vocês terem uma ideia. Encerrar as atividades. Essa é a resposta dos aplicativos de delivery que classificaram como inaceitável a proposta do governo Lula. Vão ir de americanos? De americanas não, né? Porque as americanas tá bem, né? E aí nós temos aqui. É falso que Lula quer acabar com o trabalho por aplicativo. Em 2022, né? O Wall botou. Em 2024, Lula envia o Congresso novas regras pra botão de TVB. Que vai inviabilizar o bagulho. Vai envi... Vai... Ó. Fique, meu... É fake news que vou destruir o iFood. Pode votar em mim, ó. Com a auréola aqui de anjinho. Enganei o bobo na casca do ovo. Hahahaha. E aqui, ó. Aí, aqui já é outra coisa. Isso aqui já fica pro próximo. Isso aqui já fica pro próximo. Galera, eu não consigo... Eu realmente... Eu fico num pensamento muito dúbio. Eu fico meio que... Eu vou dar uma de isentão aqui, cara. Por um lado, eu obviamente não quero que mais de um milhão de pessoas... Varia o número, né? Se botar Uber e iFood, 1.2, 1.4 milhão de pessoas. É óbvio que eu não quero que 1.2 milhão de pessoas fiquem sem ganhar o seu ganha-pão. Sem ganhar o seu dinheiro. E por outro lado, meu querido. E o André do outro lado. Eu queria muito que o Uber fosse embora do Brasil e que o iFood fosse embora do Brasil. Porque eu queria ver se esse 1 milhão de pessoas... Se esse 1 milhão de pessoas... Se esse 1 milhão de motoboys e motoristas de aplicativos iriam ir dirigindo pra Brasília. Iriam fechar aeroporto. Iriam invadir cidades como o pessoal fez no Canadá, fizeram na Europa agora também. Será que eles iam reclamar? Ou será que agora eles iam correr atrás de uma CLT num empreguinho fixo pra ficar entregando o X só num lugarzinho... E não poder entregar em vários ou trabalhar na hora que quer? Galera, eu hoje sou um profissional que eu posso trabalhar na hora que eu quero. Eu hoje pela manhã tive que levar minha filha no dentista. Minha mulher chegou e falou assim... Ah, amor, esqueci, tive que levar a filha no dentista. 9h45 da manhã. Faltava 7 minutos. E a gente chegou no horário ainda, porque eu moro perto. Eu falei, vamos lá. Eu, graças ao meu trabalho, graças a essa flexibilidade de trabalhar com o YouTube, de trabalhar fazendo coisas patrocinadas, de trabalhar no meu próprio jogo, de trabalhar nas minhas próprias empresas... Graças a isso, cara, eu trabalho a hora que eu quiser, irmão. Eu trabalho a hora que eu quiser. Hoje eu acordei às 4h da manhã. Às vezes eu acordo às 4h, às vezes eu acordo às 5h, às vezes com 5h30. Eu não tenho horário, eu trabalho a hora que eu quiser. Eu acordei às 4h da manhã, eu editei uns cortes do Alive, já fiz umas thumbs para uns vídeos, já mandei um e-mail para autorização. Já fiz um monte de coisa ali. Aí fiquei cansado, fiquei cansado. Eu vi minha filha no dentista, eu voltei para casa, eu tirei uma horinha de sono, voltei, acordei, comi, voltei a trabalhar. Essa flexibilidade seria impossível em qualquer outro cenário. E logo vai chegar aqui também, logo vai chegar aqui. Não, não pode nem fazer vídeo para o YouTube mais. Galera, eu não sei mais o que falar sobre esse assunto, eu já falei o que eu acho sobre o PT, sobre o Estado. Mas o bom de se pensar de tudo isso é que o MBL falou que ambos iam ser iguais, não era? Ambos eram iguais. É tudo a mesma coisa, bote nulo. Não é mesmo? Lembra que o MBL falou isso? Os isentões da internet falaram isso, todos eram os iguais. O Bolsonaro também ia taxar a Xenha, a Xopi e o AliExpress. Mesmo ele tendo feito expressamente tweets falando que não ia taxar. Mesmo ele falando em entrevistas que não ia taxar. Não, todos eram iguais. O Bolsonaro também ia taxar o Uber. O Bolsonaro também ia taxar o iFood, claro que sim. E é uma coisa que beira o sadismo. Vindo da minha pessoa, que foi uma pessoa que eu tive muita sorte na vida. Que eu saí de ser aquele ex-favelado com supletivo de segundo grau. Trabalhei pra caralho, guardei dinheiro, abri minha empresa. E por mais de uma década eu fui montando um monte de degrauzinhos e consegui sair da merda da pobreza. Eu ver esse tipo de coisa e saber que vai ter dezenas de milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas, que não vão poder ter pelo menos essa possibilidade que eu tive. Isso me deixa muito frustrado, cara. Isso me deixa muito frustrado, cara. Em saber que nós estamos nesses quatro anos do governo do ex-presidiário regredindo pelo menos uma década no tempo. Quem sabe até duas décadas no tempo. Quem sabe muito em breve a gente vai estar olhando de novo na parada lá de telefone, na lista telefônica. Procurando mapa impresso pra ver onde é que a gente vai. Daqui a pouco o Google vai também, daqui a pouco o iFood, a Meta, o Instagram. Viram a resolução que passou no TSE esses dias? Passou agora faz três dias atrás. Isso eu vou deixar pra um outro vídeo. Galera, um grande abraço, deixa um comentário aqui embaixo. Valeu e até mais.